Fala aí galera, mais um vídeo do meu canal, vem aqui antes de começar esse vídeo pra falar, pra você deixar o like, dar o joinha, se inscreva-se no canal, beleza? Então gente, vai ser assim, a primeira, cada arma, cada partida eu pego uma arma, então a primeira arma é essa, depois essa, depois essa, depois essa A primeira arma, primeiro até foi bom, porque pior que a outra Que que adianta, a internet tá ruim pra caralho E aí 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 Sabe o que eu tirei, gente? Eu esqueci que eu não podia pegar ele, tem que esperar, tem que ir, nenhuma vez que eu pego. Meu Deus, gente, eu vou ter que segurar meu bico desse jeito, mano. Que bosta, mano, toda hora eu pego sem querer as coisas. Isso daqui já é arma de longe, então eu tenho que tentar vencer de longe. E aí? 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 E se eu matar um aqui, eu venço. O primeiro é aqui. Agora eu começo aqui. Isso. Já levei o loucapa. Já levei o louca. Já levei o calcão. Pronto, já consegui. Agora eu voltando aqui. No lugar de cima. Eu vou pegar esse AK-47. Meu Deus. Eu vou pegar esse aqui. Eu não sabia? Eu não sabia? Eu não sabia? Olha o outro! Tá! Tô pegando seu braço! Não! Eu só vi pro menos no fio, né? Meu Deus! Tô falando talvez sim! Vai ser! Agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Meu deus, o que eu tenho que fazer pra mim? Matei! Só come com o caroto romeado! Brincadeira! Valeu! Já tinha matado o caroto! É essa! Por que você fez isso também? Paga isso! Matei já! Não contou! O que você fez isso? O que você fez isso? O que você fez isso? Meu deus! Dá vontade de não parar de jogar com essa água! O que você fez isso? O que você fez isso? Por que está aqui? Nem sei porque se transforma em nada Deve ser um bug chato Tapa, já dei Agora é esse Passa Meu Deus 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 Ah, matei Bom, essa arma foi a pior Foi a pior até agora Essa arma foi a pior Tô falando, esse vídeo vai ser mal Ai, já continuou Não, 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 não Não, não, não Tá bom Meu Deus, eu tô também errando Ah, mas é o outro pior Não, não, não 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 Pronto, já matei E agora Não, 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 não Meu Deus, mano Pode me matar Não, 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 não Não, 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 não E aí E aí E aí E aí E aí Pra fazer o que é? Não! Não, não, não. É gente, isso é muito bom É gente, isso é muito bom É gente, isso é muito bom É muito difícil Meu Deus, minha pesquisa já está aberta Ai gente, bora fazer isso então Vai só aqui Só desse lado Tudo desse lado aqui Espera, acaba aqui agora Porra de ar? Pronto, pronto Não, de novo? Que porcaria! Meu Deus, de novo essa flor? Então não põe a cara Tem jeito de boot E morri Que nem um boot Repetindo, gente Agora eu vou pegar só mais uma parte dessas daqui Vai, primeiro esse E a da capa, isso aqui não pudeu Bora, meu pescoço já está dando De tanto ritmo que eu estou fazendo Já morri Já morri Agora a próxima Tô começando a ser boot Tô começando a ser boot de novo De tanto vídeo Me desculpem, gente Por muito vídeo Opa Agora já me alegrei Já me alegrei Tô começando a ser boot 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 Tô começando Tô começando a ser boot 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 Tem capinha Tem capinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. A gente vai fazer esse e tudo isso de novo, beleza? Então, uma troleira ou não, uma hora de vídeo? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim. E antes eu vou falar mais um recadinho. Deixe o like, dê um joinha e se inscreva-se no canal. Isso eu já falei, mas eu repito isso aqui, ó. Tudo no mundo dele. É brincadeira. Então, e se for um vídeo assim... Ah, já farei isso, meu Deus do céu. Vou ficar aqui jogando mais um pouco, beleza? Então, já deixo o like. E tchau! Peraí, mano. Falei, esqueci de alguma coisa. Ah, nada não. Tchau.